as cinco melhores raças pra gado de corte. O Brasil tem uma evolução genética tão boa, né? Por isso que a gente faz tanto sucesso, nossa pecuária faz tanto sucesso no mundo todo. A gente tem uma evolução genética, nós temos raças aí que estão muito adaptadas ao clima brasileiro, ao solo, às pastagens que nós temos. Produz muito bem. Então eu trouxe hoje aqui um conteúdo com muitas qualidades. Eu trouxe as cinco melhores raças pra gado de corte. Você precisa mudar a raça aí da sua propriedade? Tá pensando em criar gado? Tá com dúvida na escolha da raça? Olha só o conteúdo que eu trouxe. Espero que ajude aí na sua propriedade e também pra você fazer o cruzamento de alguns animais, tá? Ó, vou pedir pra produção colocar a primeira foto na tela. Vamos começar. Adivinha por qual? Adivinha. Nelore, claro. Animal com 80% predominante no Brasil. É um animal que predomina em quase todas as... Aliás, em todas as regiões brasileiras. É um animal que aguenta calor, resistente a parasitas. É um animal que quase não dá carrapato. Pode reparar? O Nelore, ele quase não dá carrapato. Tem o padrão... O Nelore padrão, ele tem chifres, mas tem a variação do gado mocho. É um gado e tanto. O Nelore é um gado e tanto. Bom pra precocidade. É um animal que dá pra você trabalhar no confinamento. Dá pra você trabalhar pasto. É um animal que tem bom ganho de peso, boa conversão. O que você serve pra esse animal, o que ele consome, ele transforma isso em arrobas com facilidade. Então o Nelore, por isso que hoje é amplamente animal que predomina amplamente. Animal que predomina, aliás, nas pastagens brasileiras, tá? E o Nelore, ele tem uma vantagem que, ao meu ver, é a principal vantagem do Nelore, tá? Aliás, é um animal que ele tem boa liquidez e é um animal que pode perceber. Você vende, você tem Nelore bom, você vende no preço, mercado e preço garantido. Você tem Nelore bom na sua propriedade, você tem mercado e preço garantido. Você vende no pressão lá em cima e falou de vender, vende na hora. Vamos falar a verdade, né? Ó, segunda raça que eu trouxe hoje aqui, vou pedir pra produção trocar, colocar aqui na tela, é o Angus, tá? É uma raça que tem crescido muito hoje no Brasil. Muitas propriedades têm produzido o Angus. É originado da Escócia. Você sabia que o Angus veio da Escócia, tá? É um animal, a principal finalidade do Angus, produzir carne nobre, tá? É um animal dócil pra você lidar no dia a dia, realmente um animal fácil pra você lidar. É um animal que tem precocidade e você trabalha com esse animal pouco tempo na fase de terminação. Um animal que dá acabamento, traz acúmulo de gordura, bom rendimento de carcaça, fertilidade, que é característico das asas taurinas, né? Então é um animal excelente pra você trabalhar aí na sua propriedade. E olha, perceba o seguinte, o Angus, ele tá tendo uma evolução genética tão boa, que é um animal que hoje ele não tá sofrendo tanto com o calor da maioria das regiões brasileiras, tá? Ainda assim, a Sociedade Brasileira de Produtores de Angus, ela indica que você trabalha com um bom sombreamento de pastagem, quando você trabalha com o Angus a pasto. E também o seguinte, ó, bom protocolo contra parasitas, principalmente carrapato. É um animal que tem o pelo um pouco mais longo, então tem que combater o carrapato com eficácia nesses animais, tá bom? Próxima raça que eu trouxe, por favor, produção coloca na vela, cenepol, tá? É um animal que tem origem no Senegal, ele tem a carne macia, né? O cenepol é um taurino, pela rusticidade, pela forma que você trabalha com esse animal, parece até um zebuíno, mas o cenepol é taurino, tá? Tem boa resistência ao calor, não tem pelos, é aquele animal com couro e não tem chifre, é um gado mocho também, tá? Cresceu muito o cruzamento de cenepol com nelore, traz uma carne um pouco mais macia pra dois animais que já tem boa rusticidade, dois animais que tem boa resistência ao calor, é bom pra você trabalhar no pasto, é um animal dócil, né? Aquele animal que embola na cerca, né? É um animal bom mesmo pra lida do dia a dia, facilidade e manejo, tá? E o cenepol tem uma característica marcante, eu falei aqui agora há pouco, que é você produz bezerros, você consegue desmamar bezerros com oito meses com 240 quilos, olha só, 240, até 240 quilos bezerros de oito meses, então realmente vale a pena, é uma raça que vem crescendo muito. Muitos, inclusive, muitos produtores afirmam que o cenepol é o futuro da pecuária brasileira, será? E aí? Tem crescido bastante, ó, cruzamento cenepol nelore, vamos acompanhando e quem trabalha com cenepol fala muito bem realmente da raça. Vamos pra próxima produção, troca aqui, por favor, Tabapuã, é o nosso zebu, zebu 100% nacional, é uma raça que foi criada na cidade de Tabapuã, aqui no interior de São Paulo, Tabapuã, ele é oriundo do cruzamento, do nelore com raças de gado mocho, é um animal que já nasce sem chifre, é um animal que tem precocidade, é um animal dócil também pra você lidar, facilidade de manejo dentro da propriedade. O Tabapuã, ele chama atenção pela fertilidade, novilhas com 14 meses já tem boa taxa de fertilidade, na inseminação artificial, o Tabapuã, ele chega a 95% de fertilidade, então olha aí, o animal que você for trabalhar com, na fase de cria aí, é um animal com boa fertilidade, realmente é um gado excelente pra você trabalhar, tá bom? Vamos trocar aqui? Próximo, raça Brahman, olha aqui, eu trouxe pra fechar a raça Brahman, o zebu americano, né? É um animal que ele tem, aguenta calor e frio, ele tem essa característica, por quê? É um animal desenvolvido nos Estados Unidos, pro Golfo do México, né, pra região sul ali dos Estados Unidos, onde o verão é quente e úmido, e o inverno é aquele inverno, aquele friozão, então é um animal que ele aguenta muito bem o frio, ele aguenta muito bem o calor, e pra chegar ao Brahman, o americano, ele utilizou várias raças, inclusive, sabe qual? Nelore, inclusive ele tem a genética Nelore, buscaram aqui no Brasil a genética do Nelore pra se produzir o Brahman, é um animal, um gadão, né, um animal e tanto, pode observar que ele tem as patas um pouco mais curtas, mas ainda assim, esse animal, ele chega com peso avantajado, 540, 600 quilos ao abate, os touros podem chegar a 900 quilos, a uma tonelada, tá, então não é um animal, é um animal baixo e um animal leve, não, é um animal pesado mesmo, tá, e é o seguinte, o Brahman, ele tem uma característica muito boa, que ele tem uma digestibilidade excelente, ele aproveita muito bem os nutrientes que você serve, uma vantagem também do Brahman é que ele é bem resistente a parasitas, tá, assim como o Nelore, é um gado que poucos carrapatos, né, o animal que você consegue fazer aí um protocolo aí parasitário, tem uma qualidade muito boa, porque ele tem uma resistência muito boa aos parasitas, tá, pode voltar aqui pra mim, por favor? Nelore, Angus, Senepol, Tabapuã, Brahman, olha só, raça excelente pra você lidar aí na sua propriedade. Agora é o seguinte, tá, a gente fala aí as cinco melhores raças, mas claro, aí pra sua região, aí pra sua propriedade, pode ter uma raça que você tá trabalhando e com resultado muito bom, e não somente a raça, tá, claro que a evolução genética é importante, mas fique atento a todos os critérios, tá, é um espaço de custo para os animais, é uma suplementação período a seco, é um planejamento, são bons cuidados dentro da propriedade, são os cuidados ao nascimento do bezerro, é o cuidado que você trabalha aí na reposição quando você compra esses animais, a recria que você segue, então realmente, às vezes a gente fala assim, ah, essa raça aqui é mais dócil, essa raça aqui tem um manejo facilitado, mas esse manejo dentro da propriedade, se você trabalhar, todas as raças você consegue um manejo facilitado, tá, claro que tem umas que tem uma vitidão melhor aí, mas todas as raças você consegue, tá, então trate de todos os cuidados e com evolução genética, a gente chega aí ao que a pecuária brasileira hoje representa no mundo, uma pecuária e tanto, pecuária de sucesso, né, vamos falar a verdade, tá bom.